Oi meninas, boa tarde gente, vamos abrir as caixas surpresas? Gente, hoje foi um sacrifício para me tentar gravar esse vídeo, viu? 10 de manhã que eu estou tentando gravar esse vídeo e não estou conseguindo. A primeira caixa é no nome da Fernanda, tá? Ó, o nome da Fernanda, essa daqui é de rifas, tá? A segunda caixa é da Lídia, que ela ganhou na rifa semana passada, e a última caixa é da Priscila Lu. Então, eu espero que o tempo que está no meu celular dê para gravar, tá meninas? Espero que dê. São três caixas, tá? Eu vou abrir para vocês verem caixas surpresas, estão todas lacradas, gente. É, ó, todas lacradas, eu vou primeiro abrir a da Fernanda, que é da rifa de hoje, ó. Ela está assim, minha amassadinha, mas vem lacrada, tá? Ela está lacradinha, tá meninas? Vou abrir primeiro a da Fernanda, para a gente ver o que é que veio, ó. Da Fernanda, que foi o nome da filha da minha Lídia, ó. Fernanda, semaninha 47, tá Fernanda? Vamos ver o que é que vem na caixa da Fernanda. Se não der, a gente grava outro vídeo e depois emenda, né? Mas eu quero fazer com corte. E eu não quero fazer com corte. Não quero. Sei que as meninas confiam no meu trabalho. A gente sabe que todas as caixas surpresas vêm um aérico de dois litros, né meninas? Eita, e veio uma peça que eu estava, veio a mesma peça, gente, que eu estava fazendo a faxina hoje em umas caixas minhas lá em cima, essa semana lá em cima. Hoje não, essa semana, quando eu estava fazendo a tigelinha, eu fiz uma faxina em umas caixas que estavam guardadas lá em cima. E eu achei uma peça que veio igualzinha na caixa da Fernanda. Ó, a eco de dois litros, tá? Na caixa da Fernanda, que é da rifinha de hoje. A tampa veio até separada, gente, ó. A tampinha veio até separada. Veio um snack, ó, de carrinho. Veio uma eco Fortaleza. Veio uma tigela clássica de um litro, ó. Tigela clássica de um litro. Veio um amurano. Um amurano de 1.3 litro. Veio a caixa, a caixa... Espaçada de 3 litros, que é a do PDA, ó, rosa, na caixa da Fernanda. E veio essa peça de polo carbonato, que eu nem sabia o nome, porque a que eu tinha aqui guardada, gente, estava sem um papelzinho. Então, eu não sabia o nome. Cristal Air e Red, 1 litro. Ó, igualzinha a que eu botei em uma rifa, que eu achei esses dias. Tá vendo? Igualzinha. Tanto que estava até sem um papelzinho o seu nome. Então, veio, ó, uma peça de polo carbonato. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa é a caixa surpresa da Fernanda, o nome da Fernanda, que é da rifinha de hoje. Eu vou fazer hoje, tá? Tá até o nome aqui, ó. Ó, tá até o nome aqui, ó. Rifa. Tá? Agora, vamos abrir a caixa da Lídia, que ela ganhou semana passada na minha rifa, ó. Tá lacrada, tá, gente? Ó, lacradinha. Dá pra ver que tá todo lacrado, com o lábio da Tapaué. E vamos ver o que é que tem na caixa da Lídia. Espera um tempo dele. Vamos ver o que é que vem na caixa da Lídia. Quase os mesmos produtos. Não acredito. Quase? Não. Só veio dois, três, quatro produtos diferentes. Na caixa da Lídia veio essa Eco de dois litros. Veio uma espaciada rosa. Veio essa daqui, que é uma Visual Box 220ml, ó. Dá pra você carregar várias coisas pra barrigar. Veio uma Eco Fortaleza também. Veio uma tigela visual de um litro. Veio uma caixa de açúcar da linha... PB, cheio de poeira, gente. Ela tá, ó. Tá bem na crajinha, ó. De açúcar PB. E veio um Amurano. Um Amurano Capsus de Cacos. Ó, veio o Murano, mas já veio diferente. Amurano, né? Uma peça, uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, cinco peças, seis, sete. Essa é a da Lídia. Essa é a da Lídia, ó. Dá o nome Lídia que veio no meu nome, tá? Ó, meu nome é Alexandra. Aqui, ó. Alexandra. Alexandra Maria, semana 47. Agora, vamos ver a da Priscila, gente? Foi a primeira vez que eu vendi uma caixa. Uma caixa. Vendi lacrada a caixa. Surpresa, tá? Ó, tá lacradinha, tá, Priscila, ó. Lacrada, tá, meu amorinho? É no nome da minha Lídia, tanto que eu falei pra ela, ó. Semana 47. E o nome da minha Lídia. Até coloquei aqui o nome Priscila. Tá na caixa. A primeira vez que eu vendo sem ser de rifa. E vamos ver o que é que vem na caixinha da Priscila. Até falei pra ela que a caixa dela ia ser a que ia vir no nome da minha Lídia. E vamos ver. Será que vem igual a alguma? Ah, espero que não. Espero que tenha vindo a espécie diferente. Jesus! Igualzinha da Lídia. Igual. Somos duas cores. Na caixa da Priscila veio A Eco de dois litros. Azul. Veio uma Fortaleza. Veio o snackzinho. Ah, não. A Visual Box. Ela tem um menino, ó. Pra ele levar lanchinho pra escola. Ou botar, fazer estojozinho. Veio essa pecinha na caixa da Priscila. Veio na caixa da Priscila uma tigela visual de um litro. A mesma peça é tigela murano. Um quanto três litros de capto. Na da Priscila veio a de capto e veio mesmo. Essa, essa daqui veio igualzinho que veio a de Lídia. Deu uma espaçosa só que na cor azul. A dela veio azul, ó. Uma espaçosa azul. Toda azul. Ó, de três litros. Toda azul mesmo. E veio aquela peça de polo carbonato igualzinha, gente, ó. Crystal Aired Red. Ó, a caixa. Essa peça é igualzinha. Eu achei uma quadrada dessa também nas minhas coisas. Mas tá muito arranhada. Eu peguei e lerei pra minha sobra. Porque tava muito, muito arranhada mesmo, gente. Acho que de tanto as peças batem uma na outra, né? Eu falei, nem vou botar na rifa. Então, essas foram as pecinhas da Priscila, tá? Ó, uma... Depois eu tiro a foto e mando pra ela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças. Essa é a caixinha da Priscila. Vai pra Pernambuco. Essa semana até agora não apareceu, gente. Caixinha surpresa. Eu vou botar que apareceu, mas não apareceu nenhuma. Tá? Essa foi a da Priscila, ó. Então, a Priscila, tá? Espero que ela tenha adoçado, né? A primeira vez que ela compra. A da Rifinha e a de Lídia. Depois eu vou tirar foto da de Lídia pra mandar tirar as peças do saco. Tirar foto e mandar pra Lídia. Da Priscila também eu vou fazer as mesmas coisas. E aí, gente, comenta aí o que vocês acharam das minhas caixinhas. Eu, infelizmente, mesmo que me peça de polo carbonato, poderia ter variado, né? Poderia ter variado. Mas foi em cadastro diferente, né? A gente nunca sabe o que vem. Mas vale a pena, né? Pelo valor. Porque só a eco é cento e poucos reais o valor real dela. Então, ela comprou as cinco peças dessas aqui, o valor. Se for fazer o valor dessas peçazinhas, a gente vai bem lá em cima. E é isso, meninas. Beijo. Fica todas com Deus. E comenta aí o que vocês acharam das minhas caixinhas surpresas. E comenta aí o que vocês acharam das minhas caixinhas. Tchau, tchau.